Bom dia seu Manoel. Bom dia. E o senhor está fazendo o que aqui seu Manoel? É eu estou pilando um café aqui para tirar a casca do café. Certo. Café seco para tirar essa casca aqui que é para deixar ele no grão. Porque a gente tira aqui ó, nem traz sobra aqui, tira no vento. Ó, já ficou sem a casca né? Certo. E aí, daí vai para torrar. Como é que o senhor bate aqui no pilão? Isso aqui eu coloco aqui, eu despejo isso aqui. Esse é o café ainda? É para descascá-lo. Pisar para tirar a casca. Isso. Casca seco. Espera aí, levanta. É, aqui ó. Aqui vai batendo, ele vai soltando no grão né? Sei. Aqui. Aqui ele vai soltando no grão por ele mesmo. E quem que ensinou o senhor? Isso, quem ensinou isso aqui foi meu pai. E o senhor já ensinou para quem? Eu já ensinei para meus filhos. e para várias pessoas. Vocês também. E seu pai aprendeu com quem? É, meu pai aprendeu com o pai dele. Porque ele tinha cinto de café, cafezal. Uhum. Aí ele foi, tinha um pilão grande. Aí, ele foi fazendo e a gente, eu era pequeno, criança. Aí eu fui aprendendo, já pegava a mão e... Eu tinha comecei a pisar café, eu estava com 5 anos de idade. Eu já estou com 52 anos. Faz a conta. Sim. Né? E socando o feijão. Faz 5 anos de idade. Dá 49, 47. E agora, desse estágio que está aqui, o que vai acontecer? Ele vai ficar preto. Quanto tempo para queimar? Uma meia hora. No fogo. E depois de torrado, aí vai passar? Vai passar em uma máquina ali. A manual. Só fica o pó. Ah, então... Aí é bom de tomar ali. Nós vamos acompanhar todo o processo. Vamos acompanhar todo o processo. O senhor sabe de onde vem o café? É... Assim, daqui vem o café, daqui... A história do café começa na Etiópia. Na Etiópia, é? É. E justamente eram baixinhos. E eles descobrem a flor do café. Fazem a primeira bebida. E depois acontece que aquele povinho fica muito inteligente, muito esperto. E começa a dominar as tribos vizinhas ali. Ou seja, o café fez o diferencial para aquele povo. Dizem até que se a gente não tivesse tomado café, a gente ainda estava no Homem de Neandertal. Põe um pouco. Beatinho, vem aqui. Deixa eu ver aí embaixo. Tem duas peneiras, né? Não? Não, essa aí está bom, já. É. Segura aí. Sim, Beatinho. Manoel. Oi. Isso é não. Se na manhã de manhã vai retornar. Como é que estou fazendo? É inseto. É inseto. Tem menos quantitidade de inseto é o meu rito. É. É. Tá perdendo. Não tem problema. Não tem problema. Tu arrebenta. Aqui, ó. É de tabular... O Tilo, agora termina o processo, né? O que aconteceu? Foi plantado aqui, foi colhido, secado no sol, o que mais mole? Foi pisado, torrado, não, foi abanado, piloado e agora é a fase final. Se pudesse pegar o cheiro e colocar o cheiro no filme, vai ver que é um cheiro que fica no ar, ele dura bastante, né? Esse aqui é o nosso café, café de sombra se chama, é um café original da Etióquia, que é o que os portugueses trouxeram para cá. E cresce bem em montanha, clima de montanha, embaixo de sombras, semisomas, né? Fica totalmente escuro, não. Então, aqui em Gravatá, nesses brejos da altitude, era um distrito de café. E aí, bota no... para secar no sol, às vezes chove, né? Depende de onde você tem lugar para secar. Bota no sol, tira quando chove, ou chove em cima mesmo, aguenta, vai secar de novo. E aí, a gente bota no sol e vai tirando... Não, não quero deixar deucar, né? Não, não quero ter cabelo, né? Então, acrícola de laIA da cidade. Oh, bom… É, eu já tenho dias, mas não tem tempo. Obrigado.